A promoção Um Carro Zero por Semana fez mais uma criança premiada ontem, né? A compra de um bolo de aniversário foi o que garantiu um cupom da sorte de um garoto de 3 anos de idade. Vamos conhecer a família que ganhou o carro e esse garoto, Gisleine Vidal. Nicolas Eduardo completou 3 anos na quarta-feira passada. A família resolveu comemorar e não imaginou que poucos dias depois o bolo da festa se converteria em um grande prêmio. Coloquei no nome dele porque ele está fazendo aniversário, coloquei no nome dele, profetizei, na boga da ONU, esse nome de Jesus Carro vai ser meu. Aí só esperei o resultado. Hoje, ela, o filho e os amigos acompanharam o sorteio pela TV Gazeta. Peguei um aqui já. Já parou. Pronto. Tira isso daqui. Vá lá. Onde é que ficou? Olha onde ficou ali. Não é? É brincar. Vamos juntar. Vamos juntar mais, nós temos muito... Ei, 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 ei. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Vamos começar a checar. Evaldo do Barriga Verde. Tudo certo. Tudo certo. Eleonora, da Recol Farma, Cleus, o garoto propaganda do Pague Pouco. Tá certo. Jennifer, você que não dá um sorriso. Muito bem, tudo certo. Olha só, hein? Quem ganhou é... Nicolas, é? É Nicolas. Então é homem. Nicolas Eduardo Albuquerque Correia. Estrada da Sobral, 1113. O telefone tá ali. O telefone está ali. Eu vou passar pra produção agora. O grande prêmio da promoção Um Carro Zero por Semana trouxe muita esperança para a família. Agora, ele vai ajudar a jovem que está desempregada a sair do aluguel. Eu vou tentar comprar uma casa ou um terreno. Mais ou menos isso. Uma casa ou um terreno. Mas é moradia. A promoção Um Carro Zero por Semana ainda vai sortear mais sete veículos. Pra participar é muito fácil. Basta comprar acima de 30 reais em qualquer loja. Pague Pouco, Recall, Farma ou Barriga Verde. Com o cupom preenchido, deposite na urna e comece a torcer. O sorteio acontece todas as segundas no programa Gazeta Alerta. A gente tá mostrando pra todos que não é brincadeira a promoção. É uma coisa muito séria. E que as pessoas que ganharam continuem acreditando. E aí E aí E aí